E o árbitro responsável por esse combate será Márcio Babilon. Então vamos nessa. Arbitragem presente. Dois lutadores dentro da Arena Jungle. Então é hora daquilo que a gente mais gosta, é hora do combate. Luvas tocadas, cinco na regressiva, vamos nessa. Podemos ver o Márcio com essa bermuda mais escura. Jogou agora aí o chute alto. Punho verde para ele, do outro lado, o Jean. Shortinho camuflado. Punhos amarelos para o Jean. Os dois procurando medir distância. Mas agora o Márcio já vai para dentro, parte. Realmente para a tentativa de queda. Procurou fechar o body lock e vem fazendo a defesa. O Jean tenta a passada do ganchinho. E esses dois aí, diferente do primeiro combate. Que foi rapidamente ali para uma tentativa de queda. Os dois estão ali na grade. Utilizando agora ali todos os seus artifícios. Procurando ir lá para baixo. Tentando travar o single leg. Puxa agora mais uma vez. Passa a perninha para o trás. O Marcel procurando fazer a queda. Procurando levar o agressivo. Jean para o solo. Mas por enquanto muito bem defendido. Mais uma vez agora ali. Passa o bracinho na esgrima. Está segurando, mantendo ali. Um controle de tronco. O Jean. O Marcel tenta dar ali umas marretadas na coxa. Agora coloca ali. Mais uma vez um soco por baixo. E segue realmente essa luta um pouco truncada. O Marcel procurando colocar para baixo. O Jean fazendo muito bem os seus movimentos defensivos. Luta na grade. E sem muita progressão. Vai procurando bater. Soltando ali gancho. Agora joga uma ajoelhada ao Jean. Tenta mais uma vez o Marcel. Botar para baixo. Agora vai lá embaixo. Empurra realmente a cabeça ali. O Jean. Tenta travar um braço para procurar fazer uma quenura defensiva. Mas insiste bastante o Marcel. Agora conseguiu laçar ali a perna. E está levando o Jean para baixo. Espalhando o Jean. Não houve realmente uma queda contundente. Mas teve muito sucesso. Espalhando, colocando os ganchinhos. E puxando devagarzinho o seu adversário para baixo. Dois minutos passaram. Três na regressiva para a gente. Abraço está solto. Tem que ficar ligado ali o Marcel. Porque a Kimura está encaixada. Não deu muita importância para a posição. Segue agora o Jean. Investindo na Kimura. Rapidamente agora se solta. Vai botando as mãos. O agressivo Jean. Mais uma vez o cotovelo cantor. Como eu brinco sempre cotovelo. Não tem luva. Parceiro não pode deixar pegar não. É osso no osso. Parte mais uma vez o Marcel para procurar uma queda. Fez a defesa. Esprou muito bem colocado o Jean. E novamente os dois foram para a grade. Agora sim. O Marcel conseguiu a sua primeira queda. Bota realmente o seu adversário no solo. Está inclusive ali com as pernas dele dominadas. Laçou direitinho. Vamos ver se consegue progredir para a montada. Mas vai mais uma vez procurando se defender o Jean. Mas o Marcel pelo menos conseguiu dessa vez colocar a luta onde ele queria. Colocou a luta para baixo. Está no solo. Vamos ver se ele consegue progredir. Agora dando ali as suas marteladas. Marretando bastante por cima. Na costela. Mais uma vez parado. Porque de novo o Jean. De maneira inteligente. Fez ali uma defesa. Justamente encaixando ali. Um movimento. De chave. Encaixando a Kimura. Para se defender. Segue por cima o Marcel. Procurando o martelar. Tem que ficar esperto. Vamos ver se o Jean. Também vai conseguir sair ali o seu quadril. Agora consegue. Sai o quadril de lado. Gira. E está novamente com aquele braço ali. Do Marcel travado. O Jean se expõe. Mas como tem aquele braço esquerdo do Marcel travado. Não está muito preocupado. Procurando ele tirar ali o Marcel da posição. Não é uma posição muito ortodoxa. Que os dois lutadores se encaixaram agora. Mas acabou dando certo justamente para sair de baixo. Segue os dois de pés. Mais uma vez agora. Boa ajoelhada. Conectada pelo Jean. Outra boa ajoelhada. O Marcel tenta responder. Mas passa no vazio. E agora sim rechaça. Os dois lutadores soltos. Um na regressiva. Um minuto final. Esse é o primeiro round. Segundo combate da noite de hoje. Jungle Fight 129. Joga um low kick. O Jean entra de cotovelo. Marcel agora resolveu trocar um pouco. Está colocando seus golpes retos. Para chegar na distância. E foi mais uma vez para procurar. Travar ali a cintura. Passa um ganchinho bem inteligente. Põe o Jean para baixo. Que caiu distraído. E já partiu para montado o Marcel. E vai agora colocando golpes. Colocando seu adversário na posição desagradável. E batendo por cima. Agora de novo está ali. Dominando. Mas o Jean consegue. Apoiado na grade subir. 20 na regressiva. Primeiro round está indo para a conta. Um round bem intenso entre os dois meninos. Jean com um pouco mais de agressividade. Mas o Marcel veio para esse jogo de solo. Procurando colocar mais uma vez a luta para baixo. E conseguindo. 10 segundos sinalizados pela arbitragem. Batendo por cima. Marretada. Fina. 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 Depo. Empa. Tinta. Tchau, tchau. Segundo round autorizado, Márcio Babilon liberando, 5 na regressiva, vamos nós, os dois meninos no centro da arena jungle, controlando o combate, Jean procurando agora ficar mais esperto, sabe da tentativa de aproximação do Márcio, então tá um pouco mais cauteloso, procurando não entrar tanto pra uma curta, trabalhando os seus chutes ali na média longa, mais um low kick bem aplicado pelo Jean. Marcel procurando, chute alto, mas passa no vazio, segue o Jean, dessa vez não se aproximando muito, mantendo uma certa distância, belo, chute médio agora conectando bastante e tá esperto realmente, o seu corner deve ter conversado com ele, pra que ele evitasse a curta distância, não oferecendo a facilidade de queda, Marcel joga dois golpes retos e entra na tentativa de queda e bota o combate pra baixo mais uma vez. Tá muito claro aquela intenção de combate entre os dois lutadores, o Jean quer realmente uma luta solta, quer ficar na luta da trocação, mas o Márcio conhece bem o trabalho do seu adversário e não vai dar mole pra ele, vai realmente colocar sempre a luta pra baixo. Pra conseguir, ele sim, tirar a vantagem do seu parceiro striker de combate e vai realmente performando com qualidade, tá aí por cima mais uma vez, procurando evoluir, sempre tentando encaixar um golpezinho ou outro. E segue muito bem o Márcio controlando por cima, Jean tentando realmente sair ali da situação, mas dessa vez o Márcio comando bastante cuidado com o braço que ele deixou, se laçado por duas vezes pra aquela tentativa de Kimura, aonde o Jean conseguia realmente regressar a luta pra cima, na parte que é a que ele mais gosta da luta. Márcio controla por cima, tá batendo, ainda não passou a guarda, mas mostrando agressividade, conseguiu travar a cabeça do Jean na grade, segue essa luta de solo, agora sim, se livra realmente da guarda fechada, já vai procurando passar a guarda. E do outro lado a gente vê o Jean bem preocupado, procurando subir, mas sem saber os movimentos corretos, agora sim, joelhinho no chão, tira rapidamente o quadril e tá de pé, conecta uma boa joelhada, tenta rechaçar mais uma vez, o corner dele pedindo pra que ele se solte, pra que ele se livre, volte realmente. Finalmente pra luta solta, mas o Márcio tá ligado e agora tá ali procurando fazer um domínio de costas, mas mais uma vez de maneira inteligente o Jean trava o braço, dessa vez o braço esquerdo do Márcio que tá travado, procurou agora ali fechar a guarda, tá tentando partir pra uma Kimura, ficou ligado na maldade o Márcio, não vai dar mole. Joga agora ali as suas mãos, tá procurando bater, martelando a lateral do rosto do Jean, Márcio novamente por cima, mas a posiçãozinha ali que tava encaixada, realmente tira o braço esquerdo, livra tudo e volta a golpear, Jean precisa levantar, sair daí e voltar com esse combate para o centro da Arena Jungle, é ali onde ele tava conseguindo performar com mais qualidade. Olha aí o Márcio trazendo a prata da casa, Power Lotus e o Sam, trabalho justíssimo nessa luta de solo, na luta agarrada, não dando chances ao Jean. Mais uma vez girando, Jean procurou subir, mas tá com o gancho bem fechado por trás, um belo domínio de costas, agora sim gira, mas permanece na posição de vantagem. Marcel Hard vai colocando, dando muito trabalho, dando muito giro no solo, eu pude perceber no intervalo que o Jean já estava mostrando um pouco de cansaço e novamente essa proposta de luta de solo, a gente sabe como é complicado ficar fazendo esse jogo de constricção para um striker, segue por cima o Márcio, consegue mais uma vez colocar uma cana de braço, vamos chegando agora aí a 1h25 na regressiva, o segundo round também passando de maneira dinâmica, os dois lutadores soltando muito bem o jogo, controla novamente por cima o Márcio, vem trazendo agora o Jean mais uma vez para perto da grade, meia guarda travando na meia de maneira inteligente, botando ali golpezinhos, agora tenta mais uma vez progredir para a montada, estava ligado na maldade o Márcio, mas dessa vez conseguiu, senta ali nos joelhos do Márcio dificultando realmente seus movimentos defensivos, principalmente tirando a ele a facilidade para poder subir, ele precisa colocar o joelho no chão para poder tirar realmente o quadril e subir, mas está muito ligado nas maldades o Márcio, 45 do segundo round, segue a regressiva, mais uma vez uma bela ajoelhada do Jean, sempre que a luta está solta, a agressividade do Jean fala alto, ele consegue colocar bons golpes, agora entra um belo gancho no corpo, se afasta novamente, parte novamente para a média longa, entra mais uma vez um gancho no corpo, bela ajoelhada do Jean, e o Márcio está um pouco mais passivo, 20 segundos na regressiva, parece estar mostrando também muito cansaço, os dois lutadores empenhando muita luta de sol, e a gente sabe como isso cansa, bela ajoelhada do Jean, conseguiu evitar a queda, conseguiu ali um belo cruzado por cima, Márcio segue os lutadores, 10 segundos, finalizando esse segundo round, bela, cotovelada ali giratória, pegou realmente, passou um pouco ali vazada, belo joelho, um ótimo segundo round de combate, a gente tem propostas claríssimas de ambos os lados, Márcio Teohard, esse que está na imagem para vocês aí na tela, é um jogo de solo, está procurando realmente botar seu adversário de costas no solo, bater e procurar as finalizações, do outro lado a gente tem o Jean Patrick, o lutador que está com aquele short camuflado, ele já quer a luta solta, sempre que a luta vai para o solo, ele tem que tentar se livrar da posição para conseguir realmente colocar seus golpes contundentes, como eu falei, é um cara muito agressivo, gosta muito de bater com o cotovelo, gosta de utilizar os seus joelhos, e está fazendo isso muito bem, porque o Marcel precisa encurtar, precisa da curta distância, e cotovelo e joelhos na curta distância são armas muito efetivas, então temos dois lutadores bem antagonistas, um querendo o jogo 100% soltinho, o outro querendo essa luta mais agarrada, e eles seguem muito bem no combate, vamos ver como é que vão ficar as papeletas dos jurados para esse combate, caso a gente tenha que ver mais uma vez um round transcorrer todinho e a luta terminar, porque está complicado, o primeiro round foi um round que eu vi uma certa facilidade de marcar ele em favor do Marcelo Hart, mas o Jean Patrick deu muitos golpes muito contundentes também, e nesse segundo round a mesma coisa, o Hart teve muito mais controle do combate, porém o Jean Patrick sempre que se solta consegue encaixar golpes limpos, golpes duros, bem contundentes, então realmente como eu disse, esse jogo antagônico bonito da gente ver no MMA, esse nosso esporte fantástico, complexo, com muitas variáveis, difícil da gente poder prever como as coisas vão sair, e segue os dois meninos, agora já estamos chegando aí, 4h30 na regressiva, 30 segundos do último round já passou, finta agora ali, um chute, o Jean, Marcelo estava ligado, procurando evitar, Jean novamente não permitindo ao Jean a aproximação, procurando trabalhar de média longa, golpes retos, jogando na base de canhoto, o Jean e o Marcelo procurando aproximar, belo chute médio do Jean, entrou limpo, entrou ali na zona das costelas, absorveu bem o Marcelo, mas o chute entrou limpinho, procura agora ali um direto no corpo, o Marcelo estava ligado, dá um chute por baixo, o Jean, muita agressividade do Jean realmente, na parte da luta solta, a gente pode ver, muita qualidade nele, segue os dois, outra vez ali o chute cantando, pegando na lateral ali, das costelas do Marcelo, está marcada a costela já, finta ali o golpe, o Matheus se fecha, o Marcelo se fecha e segue os dois no combate, o Jean dessa vez conseguindo permanecer com esse jogo solto por mais tempo, e vai realmente conectando bons golpes, limpos no seu adversário, mas tem que estar ligado, o Jean como teve dois primeiros rounds muito complicados para ele, com muito domínio do Marcelo, precisa procurar ali um nocaute, quem sabe botar a luta para baixo ele mesmo, conseguir um belo down no adversário e finalizá-lo, porque nas papeletas pode estar realmente um 2x0 já, marcado em favor do Marcelo, que controlou bem mais o combate, mostrando um pouco mais de entendimento do jogo de solo, conseguiu evitar aí essa trocação do perigosíssimo e agressivo Jean, mas segue os dois meninos, centro da arena para eles, procurando fazer agora o Jean andar para trás, mas mesmo fazendo movimento evasivo, jogando nessa base de canhoto, consegue bons movimentos o Jean, mais uma vez agora jogando seus cruzados de canhota, o chute canta mais uma vez, dessa vez pega no bloco, Marcelo agora caminhando na direção, procurando andar, os dois no centro da arena de Angol novamente, finta agora ali o Jean, está um pouco mais ligado nas aproximações, para evitar ser colocado para baixo, chute médio entrou limpo mais uma vez, o direto pegando na guarda, bastante finta para os dois lutadores, joga agora ali uma combinação, chute alto seguida de direto, Jean procurando bater, agora low kick por dentro, na perna da frente do Marcelo, que está caçando, mas dessa vez ainda não procurou nenhuma tentativa de queda, está aceitando esse jogo de trocação, está indo para dentro o Marcelo, com calma, pode estar um pouco cansado, sabe que não poderia desperdiçar sua energia para esse round final, então está com a calma, lutando de maneira inteligente, controlando o centro, e fazendo ali com que o Jean fique na evasiva o tempo todo, Jean precisa de contundência, precisa quem sabe, procurar resolver o combate, dois na regressiva para a gente, já chegamos aí nos dois minutos finais, no terceiro e último round, o combate está muito bem jogado, segunda luta da noite de hoje, Jungle Fight 129, diretamente do ginásio do Ibirapuera, cidade de São Paulo, o público lotando a arena, numa noite chuvosa, fria em São Paulo, mas o público paulista, está muito acostumado com tudo isso, e está sempre presente, a todas as edições do Jean, lotando a casa, trazendo muita emoção, e trazendo calor para a gente, que a gente gosta muito, mais uma vez agora o Maceu conseguiu, e cercando o Jean, até colar ele com as costas na grade, aí sim, fez a sua entrada de queda, trava um single leg, e vamos ver se mais uma vez, vai conseguir colocar esse combate para baixo, Jean conseguiu, mais uma vez, uma bela joelhadinha, não tendo tanta efetividade, mas a luta está grudadinha, e a gente percebe claramente, que o Maceu está ali segurando, tendo muito mais calma, porque tem um pouco de confiança, no que fez nos dois primeiros rounds, um minuto na regressiva, minuto final, terceiro e último round, são os últimos segundos, desse combate, o segundo combate da noite de hoje, categoria peso mosca, e como os meninos já estão atléticos, os meninos fortes, com poder de nocaute, chegando com tudo, MMA é um esporte fantástico, esses meninos são verdadeiros guerreiros, e mais uma vez, a gente vê o Jean com muita agressividade, soltando bastante suas mãos, e o Maceu evitando as aproximações ali, evitando os golpes mais contundentes, e mostrando, que está ligado, se o Jean vacilar, e parte mais uma vez, para fechar o body lock, para procurar travar, chute baixo, do Maceu, respondido bem, mais uma vez agora, os dois chutando baixo, juntos, o Jean, mais uma vez, está muito próxima grade, estamos chegando nos segundos finais, 10 segundos, sinalizados pela nossa mesa, está indo para a conta, o segundo combate da noite de hoje, e já já nós vamos estar vendo aí, as papeletas, vamos precisar, da intervenção dos jurados, para descobrir quem de fato, foi o vencedor desse combate, fantástica luta entre os dois lutadores, muita entrega, propostas claríssimas, Jean Patrick, queria uma luta na parte da trocação, o striker visceral, o garoto bem agressivo, esse que está na tela para vocês, gritando, falando com cada um de vocês, muito agressivo, um rapaz duro, para caramba, do outro lado, a gente tinha o Marcel Hardt, outro garoto muito inteligente, mas com uma proposta de luta agarrada, sabia da agressividade, da poder de nocaute do seu adversário, então, entrou com uma proposta de uma luta mais controlada, e conseguiu nos dois primeiros rounds, muita sorte, muito domínio, bastante tempo de controle de luta, vamos ver como, vão ficar os resultados, nas papeletas oficiais, dos jurados, que estarão presentes na noite de hoje, vai ter uma comissão, sempre aqui presente com a gente, e vamos ver como vai ficar o resultado, eu, por aqui, daria uma vitória para Marcel Hardt, acho que ele nos dois primeiros rounds, conseguiu sim, mostrar um pouco mais de entendimento do MMA, ser um lutador mais completo, e confundir bastante Jean Patrick, que é um cara muito agressivo, gosto muito do jeito dele, de performar, mas pelo menos por mim aqui, a vitória ficaria como o Marcel Hardt, mas o Jean Patrick também, mostrou muita agressividade, e principalmente contundência, conseguiu conectar muitos golpes, no Marcel, e quem sabe, esses golpes, muito contundentes, plásticos, alguns chutes, belos chutes, possam ter feito a diferença em favor dele, já estou vendo, o Sandri Bas de Campo, caminhando para dentro da Arena Jungle, então, Sandri Bas de Campo, está contigo o resultado oficial, vai Sandro! Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial, do vencedor deste combate, após três rounds de cinco minutos, todos os juízes, pontuaram 29 a 28, sendo assim, vitória por decisão unânime, do atleta de Aparecida São Paulo, Marcel Hardt! o setorском, deents, vale a pena com o salão, o haveute, 편 pê se não conseguirいます, mas não pode serначала ou alacé, o golfe, ou transformatório,